Olha, o Brasil ficou em penúltimo lugar em uma pesquisa sobre simpatia de vendedores. Que isso? Dados mostram que apenas 79% dos funcionários sorriam ao ver um cliente entrando na loja. Credo! Na Irlanda, o país que ficou em primeiro lugar, esse percentual é de 97%, Carol. Que horrível! E é pra falar sobre esse mau humor, misericórdia dos funcionários. Aí, como que isso pode interferir nas vendas, gente? A gente te recebe agora e vamos bater um papo com o coach Marcelo Freitas. Muito bom dia, Marcelo! Bom dia, Marcelo! Eu tô chocada, eu tô assustada, impressionada, porque mau humor ninguém merece, né? E como cliente... Muito menos quando você vai comprar. É, e como cliente, eu sempre digo o seguinte, pizza você come em vários lugares, né? Você volta naquele lugar que você é bem tratado. Verdade. O que que mostram esses números? Os números mostram uma causa bem interessante, que o Brasil, brasileiro é sempre conhecido como gente boa, né? Povo simpático, receptivo, né? A gente teve eventos internacionais recentes. Sim. E causa uma certa surpresa, né? Verdade. Por que que eu, na minha comunidade, no meu bairro, quando eu vou frequentar uma loja, não tem essa mesma receptividade que tanto falam, assim, né? Do brasileiro. Então, choca um pouco, mas na verdade demonstra também um pouco do preparo necessário, né? Pra prática de vendas dentro de um estabelecimento, de uma loja e tudo mais. É necessário isso. Agora, Carol, eu fico pensando, o que leva um vendedor, né? Que é o cartão de visita da empresa, seja num lugar comercial, num atendimento, num restaurante, quais são os itens que levam essa pessoa a se portar dessa certa forma? Porque muitas vezes você fala assim, ah, a pessoa não é comissionada. Às vezes não. Às vezes é, é comissionada. Mas eu acho que antes da gente falar dessas causas, a gente tem depoimentos aí de consumidores, de clientes, sobre atendimento. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá, vamos lá. Olá, meu nome é Edna Silveira, eu moro em Formiga, eu sou professora. E eu estou aqui para contar pra vocês uma experiência ruim que eu tive uma vez, quando eu fui fazer uma compra. Vendedora, eu estava na praia e fui numa daquelas feirinhas da praia comprar uma saída. Foi quando eu coloquei uma saída assim na frente e falei assim com a vendedora, eu acho que P serve para mim. E ela olhou para mim e disse assim, se você quer vestir P, fecha a boca, você não veste P. Então eu saí assim desapontada daquela barraca, fui para outras, achei uma falta de respeito, o jeito que ela falou comigo. Procurei a saída em outras barracas, não encontrei, fiquei sem, mas não comprei nessa barraca por causa da falta de respeito da vendedora comigo. Meu nome é Deise, eu vim contar uma experiência que eu tive em uma loja, que quando eu perguntei para a vendedora se tinha roupa tamanho G, ela não fez questão nenhuma de me atender, só falou para me dar uma olhada na arara, mas que provavelmente eu não encontraria, porque o público da loja só veste tamanho P. E depois desse dia eu não voltei mais nessa loja. Olá, meu nome é Daniela Prado, eu venho aqui dar um testemunho e depoimento de uma situação que eu passei. Uma vez eu passei em uma padaria para comprar um pau, eu não lembro exatamente o que eu queria comprar. E quando eu fui pagar, simplesmente a pessoa do caixa, ela pegou o meu dinheiro, sem olhar para o meu rosto, ela passou o meu cartão, sem olhar para o meu rosto, na hora que ela me entregou o papelzinho do cartão, ela simplesmente não olhou para o meu rosto, e isso eu me senti muito chateada, porque eu me senti maltratada e desrespeitada, como se eu fizesse parte de um monte de gente que passa e não me senti especial naquele momento. Bom, é isso que eu queria deixar para vocês aí, e espero que as empresas tenham mais consciência disso. Bom dia, meu nome é Rebeca, e eu vou falar um pouquinho sobre as tantas experiências que eu tive sobre ser mal atendida. Teve uma vez que eu e os meus amigos, nós fomos em um restaurante, e era mais ou menos 11 horas da noite, o restaurante fechava meia-noite, meia-noite e meia. E a gente comendo ainda, conversando, os funcionários começaram a levantar as cadeiras, levantar as mesas e a limpar todo o local, começaram a recolher as coisas das nossas mesas, sem nós terminarmos. Eu falei, gente, que falta de respeito, né? Aí meus amigos falaram, não, deve ser que os funcionários estavam cansados e tudo, vamos voltar lá. Nós voltamos lá e aconteceu a mesma coisa. A partir desse momento eu falei, gente, eu não volto mais aqui, porque eu não gosto de ser mal atendida, eu não gosto de ser expulsa de um local. E nós não voltamos mais lá. Em compensação, já tiveram outras vezes que eu fui em outros locais, e só pelo funcionário me tratar tão bem, eu nem queria consumir nada. Eu comprei alguma coisa simplesmente pelo bom atendimento. Então, assim, o bom atendimento faz total diferença na hora de comprarmos alguma coisa. Paulina, a moça te vendendo o modelito e te falando que você não vai caber nele. O que você ia fazer? Se eu falar assim, minha filha, pelo menos emagrecer, eu só fechar a boca, eu sei que é feio e que não tem jeito. Mentira, eu ia falar isso não. Calma, calma, respira. Não, gente, mas aqui me deu até piniqueira de pensar. Eu imagino. Isso aí, cobre, que falta de delicadeza. Totalmente. Quando a outra contou da pessoa não ver, às vezes, por exemplo, eu vou comprar algo, e aí eu falo bom dia, a pessoa não responde. Aí eu falo bom dia, ela não responde. Falo bom dia! Aí ela olha assustada, né? Aí eu falo, mas é louca. Aí ela fala, menina, você tem um sorriso muito dentro dela. Ela nem sorriu ainda. Vocês são tão lindos. Você tem um sorriso tão bonito, e quando você sorrir, você fica tão mal. Ela já... Já, já... Vou usar essa. Eu sou perseverante com os mal-humorados. Aí é que eu pego mesmo. Agora, isso aí nunca aconteceu comigo, não, meu filho. Miserum, Deus, meu filho, diz isso. Marcelo, o que você faz diante de uma situação dessa? Como reagir? É, esses depoimentos são bem chocantes, né? Ali a gente vê algumas coisas interessantes, por exemplo. Pra essa questão mesmo de você entrar numa loja e ser recebido, por exemplo, sem um sorriso ou com um mau humor, né? A pessoa nem olhar na sua cara, como a pessoa ali disse. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender como vendedor, né? Como proprietário de uma loja e tudo mais, é que as pessoas estão entrando como se fossem na nossa casa, né? Elas estão entrando no sentimento ali de buscar alguma coisa. Elas não estão de graça, assim, ah, eu tô com 100 reais no bolso, eu vou entrar nessa loja e comprar o que vier na minha cabeça. Não, elas estão com um propósito, estão com um porquê de estar entrando ali. Na hora que você chega, a pessoa chega e você quebra isso com ela, com cara fechada, falta de educação e tudo mais, você quebra essa magia que a pessoa tá, essa emoção que ela tá ali de trabalhar, de comprar alguma coisa. E ela volta pra razão, se volta pra lógica, pensa assim, ah, não devia nem ter entrado aqui, não devia nem ter vindo aqui e tal, como é que eu tô sendo? Aí ela acaba desistindo da compra. Você acha que isso tem a ver também com a linguagem não verbal aí, que com 4 segundos, 5 segundos, você dá uma leitura na pessoa? Então, às vezes a rola... Muitas vezes é errada, né? Não, e às vezes, por exemplo, dependendo do como você tá vestido, se você tá com um óculos chique, você tá com uma bolsa chique, você tá com um salto, você tá arrumado, isso dá uma diferença gritante. Sabe por quê? Quando eu saio da TV e vou fazer alguma coisa, é muito diferente de quando eu tô assim no dia a dia. Porque eu tô maquiada, tô arrumada, tô... Não, ninguém me trata não, não, filho. E às vezes eu não tenho um real na bolsa. Eles tá achando que eu tô sem dinheiro. Ingenuo, assim. Eles tá achando que eu tô lotada. Tem isso também? Tem, a comunicação, ela se expressa não só através de fala, né? Eu vou falar e ouvir, mas sim, tem toda uma linguagem corporal, né? Então, muito mais até do que a sua aparência, a forma que você tá se vestindo, mas às vezes a forma como você se comporta, né? Então, às vezes é uma pessoa, que você recebe uma pessoa, um consumidor, que é muito comunicativo, então ele espera que você também seja comunicativo com ele. Se é uma pessoa muito detalhista, né? Ela se apega aos detalhes, não é interessante que você forneça muitos detalhes pra ela. Se é uma pessoa já mais agitada, prefere mais a ação, então ela vai querer partir pra essa ação e detalhes pra ela não vai ser tão importante. Então, nessa observação, você repara como é feito o melhor diálogo com essa pessoa, a melhor conversa com essa pessoa, analisando o perfil comportamental que ela tá apresentando. Marcelo, você acha que a situação econômica do país tem gerado isso no nosso vendedor, até pelo aspecto das baixas vendas, ou esse consumidor, ele pechincha mais, ele pergunta mais, ele esgota mais o tempo desse vendedor? Você acha que essa situação econômica pode estar causando isso? Entra a hora e não compra nada. Sim, é aquela coisa, a situação econômica, uma crise, a gente tem sempre que perceber isso como uma oportunidade também. Então, se a pessoa tá ali, se o consumidor já entra, mas ele entra querendo pechinchar muito, ele entra olhando muito só preço, você pode quebrar isso nele, você pode, na verdade, claro, dar atenção, dar ouvidos pra ele com relação ao preço, mas entregar valor também, entregar muito mais do que isso pra ele, né? Ou seja, olha, eu não tô te entregando só uma peça de roupa, tô te entregando um valor aqui por trás, mas deixa eu te mostrar isso, né? Deixa eu te apresentar, porque é que ele vai ser um consumidor que talvez ele vai pagar barato, ele vai querer, ele tá um pouco mais apertado ali, um pouco mais preocupado com o dinheiro, ele vai querer olhar mais preço, mas com certeza depois ele vai querer voltar, porque ele foi ouvido ali. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.